1º de abril, tolo do Brasil, quanto mais trabalha, dinheiro não viu Segue uma promessa de um país gentil, que nunca se estressa, nunca tá febril Mas se o bicho pega com o bolso vazio, falta o agasalho pra esquentar o frio Arrecaça, mani, caro desafio, pois a hora é essa de ter muito bril 1º de abril, tolo do Brasil, quanto mais trabalha, dinheiro não viu Segue uma promessa de um país gentil, que nunca se estressa, nunca tá febril Mas se o bicho pega com o bolso vazio, falta o agasalho pra esquentar o frio Arregaça, mani, caro desafio, pois a hora é essa de ter muito bril Nessa rede eu durmo, sonho com navio, o vento dita o rumo, o céu de azul anil Eu tento me esquecer da realidade, viu Eu tento me esquecer da realidade, viu Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quanto mais trabalha, dinheiro não viu. Primeiro de abril. Quanto mais trabalha, dinheiro não viu. Primeiro de abril, todo do Brasil. Quanto mais trabalha, dinheiro não viu.